Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Pipoca, luna, dança e picolé Malabaristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Amar é como voar É sentir a sensação de estar no alto E não ter medo de cair O amor é o amor Não tem idade Não tem hora e nem lugar Simplesmente acontece Mamãe Samara Eis que um dia ele aparece Papai José O amor entre eles foi inevitável And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Juntos passaram a viver os melhores momentos de suas vidas Depois de um tempo tiveram o primeiro fruto desse amor A pequena Estela E Deus com sua doce grandeza Depois de sete meses da chegada de Estela Resolve mandar para eles mais um presente do céu Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça A alegria foi tamanha Quando descobriram que o amor maior estava por mim E mais ainda com a revelação de que seria menina Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de graços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu E no dia 4 de dezembro de 2019 A exatamente 12 horas O nascimento da bebê mais aguardada da terra Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos O bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do pai E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão baixo e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Filha Agradeço a Deus todos os dias por ter você em uma família tão abençoada Você é uma princesa que veio completar nossa felicidade Você me fez descobrir o que é amar uma filha de verdade Um amor puro e sem limites Que transborda no meu peito Muito obrigado por ter me dado essa responsabilidade tão linda A de ser seu pai Filha Hoje você completa um ano Um ano que alega nossos dias com seu sorriso Sua alegria e pureza Você é a luz de nossas vidas E rezamos todos os dias para que você cresça com muita saúde E se torne uma mulher de bem Saiba que a mamãe e o papai estarão sempre ao seu lado para te proteger E dá todo o nosso amor Obrigada por nos escolher como seus pais E pousar na nossa família Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a ave letra embala parceiro E a gente é só passageiro Precisa a partir Parabéns Bárbara Pelo seu primeiro aninho Parabéns Bárbara Parabéns Bárbara Parabéns Bárbara Parabéns Bárbara Parabéns Bárbara